Um colega nosso do canal, assinante do canal, perguntou se gerador de RF é a mesma coisa que gerador de funções. Olha, gerador de RF é gerador de radiofrequência. As funções normalmente são consideradas, são função triangular, função senoidal, função onda quadrada, função onda dente de serra. Geralmente eles chamam assim, é um nome meio esquisito, para descrever os recursos que um gerador de frequências ou de audiofrequências pode lhe oferecer. Mas é assim que é conhecido, como gerador de funções. É, na verdade, um gerador de sinais. Sinal triangular, sinal quadrado, sinal senoidal. Mas é assim que é chamado, funções. Quando ele tem mais do que um tipo de sinal gerado, ele é chamado gerador de funções. A mais fácil geração que nós podemos fazer com circuitos é o multivibrador rastável, bistável, flip-flop, que é a base do computador. São dois transitores ligados de forma tal que gera onda quadrada. A onda quadrada é a mais fácil, mais barata, mais simples de ser gerada. Você monta dois transitores e algumas pecinhas aí, você faz um gerador de onda quadrada. Já a onda senoidal, você precisa de alguns filtros, é um pouco mais complicada. A triangular e a dente de serra são variações. Modificações dos circuitos osceladores e filtros na saída, para você ter esse tipo de onda. Cada onda tem uma finalidade. A senoidal é considerada som puro analógico. Analógico como as ondas do mar. A onda quadrada, no nosso caso, no meu caso específico, eu sou chegado a áudio, onde eu entendo um pouco das coisas no áudio, a onda quadrada tem a característica de ter uma série de harmônicos. Ela é considerada, teoricamente ou virtualmente, se você quiser entender, como somatório de todas as frequências senoidais. Assim como o ruído branco, é considerado o somatório das frequências em termos de som para você, o ruído branco. em termos da forma da onda, a onda quadrada é considerada como o somatório de todas as senoidais, de todas as frequências. Faz algum sentido, quando você começa a varrer frequências em um instrumento, você percebe que ondas quadrais podem caber dentro de uma quadrada. Caber dentro. Você pode desenhar dentro de uma onda quadrada diversas ondas senoidais de diversas frequências. O que te explica mais ou menos é essa teoria, vamos dizer assim, de que a onda quadrada é o somatório de todas as frequências. Por isso, a onda quadrada é utilizada para a medição de circuitos, porque ela mostra na conformação dela, no resultado dela, ela entra num circuito quadrado, ela já sai menos quadrada. E a forma menos aquadradada que ela se apresenta para você lhe dá indicações se o circuito está com deficiência em alta, média ou baixa frequência. As gerações de funções, os geradores de funções são os geradores exatamente para atender uma série de necessidades técnicas na inspeção de circuitos. Tanto de AF, áudio de frequência, como RF, que é rádio de frequência. Gente, se eu começar a espirrar, porque já está dando vontade, é porque eu tenho uma alergia acontece muito de manhã que o vento corre da terra para o mar. Do mar para a terra, desculpa. Principalmente de manhã, da terra para o mar. Quando ele corre do mar para a terra, desculpa, oh, meu Deus do céu. Quando ele corre do mar para a terra, ele recolhe um odor que vem dos corais que, principalmente nessa época de ano, estão numa reprodução violenta. Na verdade, se reproduzem à noite praticamente o ano inteiro. Mas existe uma época onde há uma proliferação maior dessa reprodução. Esse cheiro me ataca que eu saio espirrando adoidadamente. E essa área que eu moro aqui, que é o prolongamento norte, aquela ponta. A ponta que você vê acima da imagem é onde eu moro, é Recife. Isso aí é Porto de Galinhas, que é 40, 30 quilômetros ao sul de Recife, mais em direção ao Rio de Janeiro, descendo no mapa. Essa região toda é coberta de corais. Se eu vou à praia aqui, eu posso mergulhar e dar a cabeça nos corais. Tem tudo aqui. Muita vida marinha tem. Tubarão também. Aí você vê uma ideia dos corais. Então eu espirro por causa desse negócio. O vento traz para cá, eu fico doidinho aqui, rapaz, com o cheiro dos corais. O rapaz perguntou, e o gerador de RF é a mesma coisa que gerador de funções? Não. O gerador de RF gera um espectro de frequência, um tipo de frequência que é mais facilmente transformado, transformável em rádio. Qualquer frequência, qualquer frequência, ao cruzar um condutor elétrico, qualquer frequência, qualquer sinal alternado, mesmo o da rede elétrica, da fiação da sua casa, 60 ciclos, quando percorre um condutor elétrico, gera em torno dele ondas eletromagnéticas. Qualquer condutor elétrico, qualquer fio, de qualquer comprimento, principalmente se o comprimento dele estiver dentro do comprimento de onda, que é a velocidade da luz dividida pela frequência. Por exemplo, 30 megaciclos, 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade da luz ou da onda de rádio frequência dividido por 30, dá 10 metros. Então, na frequência de 30 megaciclos, o comprimento da onda é 10 metros. A onda tem 10 metros de comprimento. Você precisa fazer uma antena, um fio, de 10 metros para irradiar ou receber adequadamente essa onda. A fiação da nossa casa, ela não tem um comprimento correto para 60 ciclos. O comprimento correto para 60 ciclos é um comprimento de onda muito grande. é uma onda muito grande. Mas mesmo os condutores elétricos, pedaços de fios de tamanhos pequenos, são capazes de irradiar um pouco de energia eletromagnética. A irradiação é excelente quando o condutor elétrico, o fio, está cortado no comprimento da onda, ou seja, ele vira o que nós chamamos de uma antena e aí ele vai ter eficiência na irradiação e na captação dessa onda eletromagnética. A onda eletromagnética está no ar, ela é invisível, são as chamadas ondas de rádio. A radiofrequência, geralmente, são as frequências mais altas que mais facilmente se irradiam. Então, as ondas, elas são divididas em espectros, por exemplo, de 20 ciclos a 20 quilociclos, 20 ciclos a 20 mil ciclos é áudio. Depois, tem um outro nome, aperta até, eu não sei o que é lá, até 530, parece que é altas frequências. Depois vem a ondas tropicais, depois vem a rádio AM, sei lá, 530, 1700, você está vendo aqui, digita lá, Wikipedia, rádios de ondas tropicais, 230 a 5600, ondas curtas, o Bando Cidadão, 27 megacícolos, canais de TV de 2, 6 a 54, 88 megacícolos, rádio FM, 88 a 108. Então, todas as frequências, elas são divididas em espectros, chega até as frequências do celular, do telefone celular, que é rádio também. Então, o gerador de RF, ele geralmente gera frequências altas. Não saberia te dizer exatamente, porque não estou acostumado a usar, eu não me lembro mais. eu simplesmente não me lembro mais. Eu acho que eles devem abranger, provavelmente, essa faixa, até, até, imagino eu, por razões práticas, de circuitação, eles devem gerar até 100, 200 megacícolos, 200 megacícolos, provavelmente entrando na faixa de VHF. Os comuns, os mais baratos, até menos que isso, devem chegar no máximo a 30 megacícolos. Eu não sei exatamente, tá? mais gerador de RF, são geradores de frequências altas, não são geradores de frequências de áudio. Então, mais detalhes, isso aqui, está aí na internet, né? Esse é um assunto mais de radioamadorismo, não é um assunto muito de áudio. mas os geradores de AF, ou áudio frequência, é o que você usa, que são chamados de geradores de funções. E as funções são, senoidal, triangular, dente de serra, e quadrada. Ok? Bom dia pra vocês. Nem espirrei, que legal.